Música 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 Uai, que dia tão foco para o parquinho Tchau, tchau! Você também! Os dois estão entediados! E agora? O que faremos? Tchau, tchau! Será que eu levo vocês no parquinho hoje? Hummm, tô pensando, tô pensando Tive uma ideia! Música Chegamos no parquinho! Já, já eu vou soltar o Adran Olha que legal! Quanto espaço verde! Legal para fazer piquenique! Tum! Olha, o Adran saiu da minha mão! Mas o que é isso que caiu? Parece um segredo! Sabe aquelas garrafas que a gente encontra no mar? Nossa! O que será que tinha dentro da garrafa? Tchan, 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 tchan! Nossa, eu estou ansiosa para ver o que tinha aqui, hein? Veio com um elastiquinho Nossa, parece um mapa do tesouro, Adran! Mapa do tesouro! É o cloro! É! É! Vamos ver se conseguimos decifrar esse mapa, hein? Nossa, mas... Vocês estão vendo algo familiar? Olha só! Será que tem um tesouro aqui nesse parquinho? Hum, eu acho que tem, hein? Hum, vamos ter que procurar Ao que tudo indica, o nosso tesouro está perto daqui, hein? Ó, esse espiral parece muito esse brinquedo Será que é? Eu acho que é, hein? Acho que não é de brinquedo, acho que é de dinheiro De dinheiro? Será que a gente vai achar dinheiro? Hum, vamos ver Será que vai ter um X indicando aonde está? Tomara, né? Onde será que está? É um X com brinquedo Veja ali o que tem ali embaixo Uau, achamos um tesouro Deixa eu ver Duas moedas de ouro Ai, 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 estamos ricos Uhul, uhul Não é de dinheiro? Não Ai, é de chocolate? Ai, que gostoso Eu quero Você vai dividir comigo? Ai, tem que juntar o papel, né? Não pode deixar papel na rua, nos parques Sempre tem um lixinho perto Para a gente jogar Não é verdade? É, o meio ambiente agradece, né? Ai, que delícia É, o meio ambiente agradece, né? E aí É, o meio ambiente agradece, né? Será que o Adrian vai ter coragem de descer esse escorrega? Olha que desafiador! Nossa, esse escorrega é muito diferente! Ele tem uma onda aqui, olha! Mas é muito liso! Mas é que tem que ser liso pra você escorregar, senão não escorrega! Vai em tudo de meia e vai em tudo rápido! Ai, meu Deus! E agora? Não vai ter coragem? Você consegue, você é bom! Vai em tudo alto! Então desce! Desce pra você ficar mais baixo! Viu? Não é muito rápido! Se hidratando, porque tá muito calor! A previsão é pra chover! Olha o vento que tá! Chove amanhã, depois de amanhã, depois de depois de amanhã também! Fazendo um lanchinho? Muito calor! A gente veio debaixo de uma sombra! Olha que árvore! Mãe, eu tenho uma empregada! Eu não tinha entendido! Peguei! Peguei já! Já peguei! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Você pegou! Ai, perdi o chinelo! O que é pra eu fazer? O que é pra eu fazer? Pegar você? Por quê? Porque eu posso! Ah! Não pode ir muito pra lá! Vem pra cá! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Ai, já tô cansada! Socorro! Ai, já cansei, filho! A mamãe precisa fazer exercício mesmo! Peguei! Ué, o que aconteceu? Tá muito cansado? Brincou muito? A Georgia fora do carrinho E o Heidra no carrinho descansando Consegue nem dar tchau direito De tão cansado Tchau, gente! Até o próximo vídeo! Não esqueça de deixar seu like! E aí